Atenção, atenção, aposentados e pensionistas! O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que aposentados e pensionistas não vão mais receber suas aposentadorias nem em agosto e nem em setembro. Que informação é essa? Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Eu estou chegando aqui para trazer para você as últimas informações e já vou te deixar tranquilo. Essa informação não é verdadeira, tá? Essa informação é mentirosa e muito pelo contrário. O Instituto Nacional do Seguro Social, além de fazer o pagamento tradicional, vai liberar mais um pagamento extra para os aposentados e pensionistas. Pois é, a gente saiu aqui do fundo do poço e agora já estamos aqui em cima com as informações. Essa notícia de que não haveria mais pagamento em agosto e setembro é uma notícia falsa, uma notícia que estava circulando falsamente pela internet. Muitos beneficiários acompanharam essa informação. Me mandaram lá no grupo que a gente tem no nosso WhatsApp do canal e eu expliquei que era mentira essa informação e que eu ia vir aqui trazer essa notícia e explicar para os aposentados. E como eu falei, muito pelo contrário, né? Além de informar que é mentira, que vai ter pagamento sim em agosto, eu vou trazer em agosto e setembro, eu vou trazer para você o outro pagamento que o INSS vai liberar. Pagamento liberado para mais de 130 mil aposentados em todo o Brasil. Então as informações de hoje são muito positivas, são muito bacanas. Fica comigo até o final dessa live para você não perder nenhum detalhe. Muito prazer, se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago e a minha função com esse canal é deixar você aposentado, sempre muito bem informado, trazendo confiança, credibilidade e transparência. Os três pilares aqui do nosso canal para você beneficiar, tá? Vamos acompanhar hoje, então, as principais notícias do INSS. Quero falar com você sobre duas informações. Nós falaremos, obviamente, sobre os pagamentos que serão liberados, sobre esse novo pagamento extra que vai ser liberado aos aposentados e pensionistas. E outra coisa muito importante que eu quero trazer aqui para você. Um servidor do INSS está sendo investigado agora pela Polícia Federal por suspeita de corrupção dentro do Instituto Nacional do Seguro Social. E, claro, quando a gente tem um servidor que estava roubando dentro do INSS, ele está roubando quem? Ele está roubando os aposentados, os pensionistas, divulgando dados importantes e também divulgando aí os números, né? O CPF, enfim, conta bancária dos aposentados, divulgando os dados dos beneficiários. Eu quero trazer para você essa informação completa também para a gente entender o que vai acontecer a partir de agora. Lembrando, dia 28 de agosto teremos uma live ao vivo, 6 horas da tarde aqui no canal, quarta-feira, para você aposentado, para você pensionista, que quer aprender a se livrar dos seus empréstimos consignados e pagar mais barato nos seus empréstimos. Se você está sobrando pouco dinheiro, tem que pagar os empréstimos e não está sobrando dinheiro no final do mês, essa live vai ser para você. Porque você vai aprender, de uma vez por todas, a sair do caminho do trilho do endividamento financeiro e entrar no trilho da liberdade financeira. para você aposentado viver mais tranquilo, viver com mais dignidade, dormir tranquilo também, deitar a cabeça no travesseiro e saber que você não tem dívidas para pagar, tá? Se você é um aposentado, é um pensionista do INSS, está com dificuldades de pagar o seu empréstimo consignado, não perca a nossa live dia 28 de agosto, agora, próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde. Se você quer participar, entra agora no nosso grupo VIP do WhatsApp, o link está na descrição e o link também está no primeiro comentário fixado. Já adianta aqui para você aposentado, não perca porque essa pode ser a grande oportunidade que você precisava para começar a mudar a sua vida financeira a partir de agora e eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar, principalmente você que está com muita dificuldade de pagar os consignados, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal, vamos entender essa primeira informação. Vou trazer essa notícia aqui por primeiro porque ela é mais rápida, mais fácil de explicar e depois a gente vai falar sobre os pagamentos. O que está acontecendo? Um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social foi flagrado, né? Roubando dados de aposentados e por suspeita de corrupção dentro das agências do INSS. Essa operação aconteceu na última sexta-feira e cumpriu sete mandados de busca e apreensão. Um servidor do INSS investigado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção foi afastado do trabalho pela justiça na última sexta-feira, dia 23, com a deflagração da Operação Óplias no Rio Grande do Norte, isso aconteceu, tá? Segundo a Polícia Federal, a investigação visa combater um suposto esquema de corrupção promovido pelo servidor público da Previdência no Rio Grande do Norte com a participação de agentes de crédito também. Basicamente, pessoal, o que eles faziam então, né? O servidor roubava os dados dos aposentados e vendia aí para esses agentes de crédito consignado. Por isso que muitas vezes você, aposentado, fica ligando, fica recebendo ligações de financeiras, de agentes de crédito, né? De bancos, instituições. Por quê? Porque muitas vezes os seus dados são vazados. Então esses agentes aí, o pessoal que trabalha dentro do INSS mesmo, acaba vazando os dados dos aposentados, vendendo em troca de dinheiro, e, enquanto isso, os bancos infernizam o aposentado tentando vender empréstimo a todo custo. Então isso é crime, obviamente é crime, né? O servidor não pode vender os dados do INSS por dinheiro para que os bancos liguem e ofereçam empréstimo consignado. Isso, obviamente, é crime. Então, sete mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 14ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e estão sendo cumpridos, além, claro, do afastamento cautelar desse servidor. Eu quero saber, tem alguém aí do Rio Grande do Norte que está acompanhando o nosso vídeo ao vivo nesse momento? Por favor, deixa a participação, comenta aí de qual cidade você é do Rio Grande do Norte. Durante as investigações, a Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários e a Inteligência Previdenciária teria encontrado irregularidades praticadas pelo grupo criminoso em diversos benefícios. De acordo com a Polícia Federal, o servidor investigado, abre aspas, gozava de grande prestígio e confiança perante a autarquia. Ou seja, não era qualquer servidor. Era uma pessoa importante dentro daquela agência. E ele seria responsável por alterar dados nos sistemas e para praticar fraudes. Como, por exemplo, viabilizar concessões indevidas de empréstimo consignado, desbloqueios de benefícios e até mesmo geração de créditos retroativos. Então, não foi apenas um crime cometido, foram três crimes cometidos. E, claro, obviamente, ele deveria, claro, vender os dados de muitos beneficiários também para esses agentes de crédito. Isso é muito perigoso, porque o aposentado pensionista acaba sendo exposto para muitos criminosos e para muitos golpistas também. Não só para bancos, não só para financeiras, não só para agentes de crédito, mas o beneficiário acaba sendo exposto para golpistas, para hackers que podem roubar a aposentadoria, roubar os dados desse beneficiário aí também, entrar em contato, passar diversos golpes e tirar o dinheiro dos beneficiários. Então, esse servidor teria agido com a participação de agentes de crédito que atuavam como intermediários. Em alguns casos, segundo a Polícia Federal, ele também agia sozinho, tá? Então, vamos ver o que a corporação falou para a gente finalizar essa informação aqui. A corporação informou em nota, falou o seguinte, abre aspas, As investigações apontam que o servidor afastado também agia sozinho e sem intermediários, exigindo pagamento diretamente aos beneficiários para que cumprisse seu dever de ofício, fazendo do seu cargo público um verdadeiro balcão de negócios, informou então a Polícia Federal. É muito perigoso. Como eu falei para você, aposentado, além de roubarem o beneficiário, acabam expondo os beneficiários também para muitos golpistas, grupos criminosos que podem praticar atos ilícitos contra esses beneficiários. E como eu falei, não só roubar a aposentadoria, deixar a aposentadoria irregular, mas também contratar empréstimo no nome do beneficiário, roubar a aposentadoria, aplicar golpes nesses beneficiários e roubar dinheiro também. Enfim, muitas outras coisas podem vir a acontecer a partir do momento em que os dados dos beneficiários são expostos na internet ou expostos para grupos criminosos, tá? E agora, resta a Polícia Federal finalizar a investigação e ver o que vai acontecer com esse servidor. E quero saber, claro, qual que é a sua opinião. O que deveria acontecer com esse servidor que vaza aí dados dos aposentados e dos pensionistas, que modifica dados dos beneficiários, e o que você acha que deveria acontecer com esse servidor? Por favor, deixe a sua opinião aqui nos comentários, enquanto a gente vai partir para a nossa próxima informação. Vamos falar sobre pagamentos liberados. Nós temos aqui 167 mil aposentados e pensionistas em todo o Brasil que terão seus pagamentos liberados agora entre o final de agosto e início e metade do mês de setembro. A Justiça Federal aqui no Brasil já aprovou a liberação e o pagamento vai começar a ser distribuído aos aposentados e nós vamos entender um pouco melhor agora. Só lembrando, dia 28 de agosto, quarta-feira, 6 horas da tarde, você tem um compromisso comigo aqui no canal, 6 horas da tarde. Não perca a oportunidade de começar a mudar a sua vida financeira. É a partir de agora. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar com o manual completo que ensina aposentado, pensionista, reduzir os juros do empréstimo, reduzir também o valor das parcelas, fazer portabilidade, não cair em golpe, acabar com o cartão RMC, o manual completo que ensina o aposentado a sair do endividamento e voltar a ter uma vida mais digna. Então, lembrando, se você tem empréstimo consignado, se você quer fazer portabilidade, tem cartão RMC e quer cancelar, você deve participar da nossa live no dia 28 de agosto, 6 horas da tarde, quarta-feira, ao vivo. Para você participar, basta entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Vamos lá, que pagamento é esse? Quem que vai ter recebimento? Como a gente viu aqui, são mais de 167 mil aposentados que vão ter seus pagamentos liberados e eu quero que você acompanhe também essa informação aqui junto comigo na minha tela. Vem aqui para a tela agora, tá? O Conselho da Justiça Federal liberou na última terça-feira o pagamento de R$ 2.660.000.000 para 167.908 aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional de Seguro Social que ganharam ações contra o órgão no mês de julho. Então vamos lá, aposentados, pensionistas ou demais beneficiários que ganharam ação em julho contra o INSS na Justiça vão ter agora seus pagamentos liberados. O montante representa 87,7% de um total de R$ 3 bilhões que foram liberados pelo órgão para 251.198 pessoas para o pagamento das chamadas requisições de pequeno valor, que são indenizações a serem pagas pelo governo no valor de até 60 salários mínimos. Então presta muita atenção. Desses aqui, 167.908 aposentados ou pensionistas, muitos irão receber até R$ 84.720. Isso não é pegadinha, não é brincadeira. Claro, não vai ser todo mundo que vai receber, mas nós temos aí muitos beneficiários que vão poder receber até R$ 84.720, conforme mostra aqui a informação, tá? Os segurados do INSS que pediram revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensão ou outros benefícios representam, portanto, a grande maioria desses beneficiários. Para esses processos, não há mais chance de recurso. E agora, eu vou trazer para você como que esse dinheiro vai ser liberado, onde consultar, para você entender se vai ter direito, para você ver quando que vai cair na conta e qual que é o valor que você vai receber. Não é todo mundo que vai receber R$ 84.000, isso é óbvio, né? Nós temos alguém que vai receber R$ 84.000, outros que vão receber R$ 20.000, outros que vão receber R$ 10.000, outros que vão receber R$ 1.500. Mas a média aí ficou em torno de R$ 16.000 por cada beneficiário, tá? Como consultar, então, o pagamento? O dinheiro vai ser distribuído pelo Conselho da Justiça Federal para seis tribunais regionais federais do país, para que estes façam os depósitos nas contas dos beneficiários de acordo com cronogramas próprios. Ou seja, não é o INSS que vai liberar esse pagamento. São os tribunais regionais federais que atuam aqui no nosso Brasil. São seis. E eu vou trazer aqui para você aposentado. Então, vamos lá. Se você mora no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia ou Amapá, você deve acessar o Tribunal da Primeira Região. Então, você joga lá trf1.jus.br Lembrando, se você mora em algum desses estados que eu citei aqui. Para quem mora no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo, deve acessar o trf2.jus.br e fazer, então, a consulta da RPV. Para quem mora em São Paulo ou Mato Grosso do Sul, deve acessar o trf3.jus.br. Para quem mora no Rio Grande do Sul, Paraná ou em Santa Catarina, deve acessar o site do tribunal regional trf4.jus.br. Para quem mora em Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte ou na Paraíba, deve acessar o site do trf5.jus.br e para quem mora em Minas Gerais, deve acessar o site do portal.trf6.jus.br. Assim que você acessar, então, o site do Tribunal do seu estado, você deve pesquisar, você deve ter em mão o número do seu CPF, o registro da RPV, do processo de origem, da requisição ou também da OAB do seu advogado. Muito importante não cair em golpes, né? Muitos sites também se passam por sites de tribunais e jornais federais, então, você tem que estar ciente aí de abrir o site correto do tribunal para você não cair em golpes também. Muito importante essa informação. Depois que você acessar o site aí do tribunal, você deve pesquisar por requisições de pequenos valores e informar os dados que eu citei aí, você vai ter tanto o dia que vai cair na sua conta como também os valores que serão liberados para você aposentado, para você pensionista. Agora, presta muita atenção. O governo federal anunciou novo reajuste de 10,86%. É isso mesmo, não é pegadinha. E o que eu expliquei nesse vídeo que está aparecendo aqui é para quem que vai ser esse aumento, quem que vai ter direito a receber. muita atenção se você é aposentado ou pensionista, clica agora nesse vídeo para não perder. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.